Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Futebol de alto nível, aqui no Albahite Stadium, daqui a pouquinho. Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar. Aqui, Albahite Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje. Confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Estou achando que o jogo aqui promete, a atmosfera é de jogo bom. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. Confira a escalação do Catar. Alcibe no gol. Hassan entra, com o Puk são os zagueiros. O Diaf está presente com o Abdulaziz Hatem no meio campo. E Alboez Ali, no ataque. Alboez Ali, no ataque. Alboez Ali, no ataque. Alboez Ali, no ataque. É assim que o Equador vem escalado para o jogo. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Torres. Com a bola, FIF. Boa interceptação. Estava de olho ligado. Com ela, Valencia. Desceu na defesa. Ela sai para escanteio. Cobrou. Cobrou, manda na área. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Subiu a bandeira. Voltava do impedimento. Não funcionou. Tem que ensaiar, Caioba. É, a bola enfiada saiu antes do que deveria, Guga. Faltou leitura de jogo. Rassan. Romain Armédio com a bola. Almoezale com a bola. O time vai descendo, carregando o ataque. Bola roubada, sem falta. Enfia a bola. Atenção. Mojave com a bola. Acranga, FIF com a bola. Perderam a bola. Com ela, FIF. Liso. Escapa da marcação. Mas tem cobertura. Para calar a boca do narrador. Falta bem marcada. Jogada dura. E agora pode vir o cartão. A bola vem enrolando numa boa. Ligado. Ligado. Corta o passe. Com ela, FIF. Com ela, FIF. Foi falta, mas tem vantagem. A bola não para. A bola não para. A bola não para. Inacreditável uma defesa. Capricho, meu filho. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Posse de bola recuperada. Rola com o mal raio. Rola com o mal raio. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Pode vir ataque perigoso por aí. Se fizer, passa à frente. Cai cedo. Estrada. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Boa diaz. Boa enfiada de bola. Era boa chance. Que bola desarmada. Toque para Budiard. Recupera. Dividida precisa. Boa. Com ela, Valencia. Não passa. Ele corta. Raten. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Atenção. Pode vir perigo no ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Por elevação. Bom lançamento. Como é, Lafif. Perdeu. A chance era boa. Mas a finalização... O Caio. O Caio. Bateu mal demais. Praticamente recuou a bola. Sai a bola. Lateral confirmado. Recupera uma bola. Já vem o ataque. Estrada. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Ganha campo. Só fazer. Para passar a frente. Uma bomba para fora. Muito para fora. Bateu forte. Mas sem direção. Vila News. Os números refletem bem o jogo. Os dois times estão com dificuldades de criar chances de gol. Finalizar. E isso explica esse 0 a 0 no placar. Tomara que o nível da partida melhore. A defesa recupera a posse de bola. Bem no desargue. A bola sai pela lateral. Cai cedo. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Defesa tranquila. A bola vinha de longe. Previsível. Acabou. Final da etapa inicial no Alba It's Day. Intervalo de jogo. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Atenção para fazer e desempatar. Salva. Grande chance. Desbia. Desbia. Cai cedo. Estrada. Livre. Na cara do gol. Gol. Dá 1 a 0 para a cara aberta. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E na hora de finalizar ele suportou bem a pressão para fazer o gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Almoesa ali com a bola. Toque para Budiaf. A FIF. Com a bola, Haten. Defesa tranquila. Segura. E recuperou no ataque. Para fora. Quase veio o empate. Que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Valência. Zagueirão vendido. Que chance. Olha a batida. Pega o goleiro. Boa defesa. Escanteio marcado. Boa chance para ampliar o placar. Toca curtinho. Por ali mesmo. Segue o jogo. Olha o corte. Dá ponta pelo meio. Vai fazer. Rebate o goleiro. Tem sobra. Gol. Bizarro. Que erro do goleiro. Ele deu rebote. Vamos rever o gol. Foi uma falha claríssima do goleiro no primeiro lance. Não tem desculpa. Dava para ele defender direto. Sem dar rebote. E a esporte se forma. Dois a zero no placar. Porta a zaga. Mata o ataque. Recupera limpo. De carrinho. Vem na batida. O goleiro vai firme. Sem sobra. Desarma. Desarma. Sola a bola. Bola com o Al-Hawi. Budjaf. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Tocou, tocou mal. Deu de graça. E aí é falta. Parou o ataque. E aí? Arbitragem. Tá aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem. Tendo que reclamar. Os técnicos colocam o sangue novo no jogo. Longe do gol. Que falta foi essa, Caio? Pegou mal demais na bola. Acabou isolando. Tendo que reclamar. 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 Gonçalo Plata Eles perdem a posse Atenção, o ataque pode ser bom A bola saiu É arremesso Estrada Faz o desarme Bola com o Al Raiders Ligado, corta o passe Com ela, FIF 30 minutos Teremos mais 15 Pelo menos com bola rolando Vamos Vamos para a cobrança do arremesso Agora com Plata Rouba a bola Carrigo limpo Dá para acelerar Armar o contra-ataque Atenção E não deu em nada o contra-ataque Perderam Se levantar a cabeça dá para tocar Ele trava a finalização A FIF Bojaf Bola com o Al Raiders Bom corte Leu bem o lance Háten Romain Armédio com a bola Com a bola Háten Após o desarme Lateral marcado Sobe a placa Tem alteração Gonçalo Gonçalo Plata Chega bem Só na bola Vem gente com ele Não sai o ataque A bola é da defesa Afasta Pela linha de fundo Vem escanteio Escanteio cobrado Atenção Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Então tá É isso Chance desperdiçada Sobe a placa Mais três minutinhos Para serem jogados Chicotada na cara dela Passa perto Para fora O gol Pegou muito bem De voleio Se sai o gol A galera tinha que sair Do estádio Pagar o ingresso E voltar de novo Olha lá Canto alto A esquerda Tá acabando o jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Vai conduzindo Para o ataque E a juíza pita Fim de jogo Os visitantes Levam a melhor Eu acho que a resenha No vestiário Vai ser com todo mundo De bom humor Guga Foi uma vitória Para trazer muita confiança Para o grupo Gostei do que ele fez hoje Caio E você? Jogou muito bem Hoje Vilani Sai de campo Comemorando a vitória E o gol Que ele marcou Tchau 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 Obrigado.